Vamos lá, agora a gente vai criar um pacote específico para armazenar modelos do nosso sistema ou seja, isso aqui que a gente fez com o cliente, criou o cliente, fez a conexão, perdão fez aqui a criação do modelo cliente, a gente não vai deixar aqui dentro desse arquivo server.js vamos fazer um arquivo específico para ele então aqui no projeto eu vou criar uma nova pasta chamada model dentro dessa pasta model, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de cliente client.js beleza, client.js esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o que está aqui, dar um ctrl x aliás e vou colar aqui beleza aqui ó, a gente tem essa conexão conexão eu vou manter aqui, esse cliente novo que a gente está salvando eu não vou deixar ele aqui vou comentar por enquanto, só para ele não ficar salvando, duplicando, criando um monte de ônibus de dados vou deixar ele assim comentado tá bom e aqui no cliente, o que eu vou fazer eu vou criar, ao invés desse, essa constante, eu vou dar um ctrl x nisso aqui tudo vou criar uma classe, como a gente está trabalhando com o s6, a especificação de classes do javascript, eu vou criar aqui a classe cliente nessa classe cliente, eu vou só criar um construtor aqui ó, construtor e dentro desse construtor, o que eu vou fazer ó, eu vou criar o modelo do cliente então aqui eu vou definir, o cliente vai ter nome, e-mail, zip code, suite, neighborhood, city, state, que é o endereço né só que tem um detalhe só que tem um detalhe tem um detalhe a gente tem que pegar o monguzi né a gente tem que importar o monguzi aqui senão ele não vai conseguir criar o modelo o que a gente faz? monguzi.model cliente e objeto padrão, como que tem que ser um cliente né mas onde está o monguzi? em nenhum lugar então vamos aqui const monguzi recebe chiquire estou importando né o monguzi beleza então é isso que a gente está fazendo aqui agora é o seguinte eu preciso fazer lembra aqui do nosso cliente controller? como que a gente fez na aula passada? a gente criou a classe cliente controller dentro do construtor a gente faz recebe um app como parâmetro que é uma instância do express e fala ó quando fizer um ponto get um barra get desculpa uma reposição get no barra clientes eu vou executar o findial ele vai simplesmente buscar todo mundo aqui e aqui no findial ele já tem certinhas configurações para enviar como resposta um JSON é claro que a gente montou um um vetor de clientes fake esse aqui não está no monte de dados a gente vai fazer uma busca lá depois a gente vai fazer uma alteração futura aqui dentro mas é importante aqui no final o que a gente fez aqui ó não instanciou foi? exportou exportou estou com a impressão que você só está chutando as palavras aí haha haha module.exports cliente controle isso aqui é importante porque sempre que eu precisar utilizar essa essa classe esse arquivo em outras partes do meu sistema em outros arquivos eu preciso fazer um module.exports tá vendo aqui ó require esse require é para importar importar outros módulos no caso o módulo monguzi eu só consigo fazer isso porque o monguzi quem fez o monguzi em algum momento fez o módulo .exports e eu consegui e eu consegui fazer o inquiry a importação dele só que eu vou precisar utilizar no caso do cliente controle eu preciso utilizar em outras partes do meu próprio sistema então fiz o módulo .exports o cliente vai ser a mesma coisa eu vou precisar instanciar o cliente em algum momento mais especificamente o servidor vai ter que acessar esse cliente esse objeto cliente classe cliente então o que eu vou fazer aqui no final módulo .exports recebe cliente que é o nome da classe pronto exportei a classe cliente foi? é não só não vai dar certo agora sim é aqui agora sim cliente cliente bilheto eu estou padronizando então classe cliente cliente é ela só tem um construtor que vai fazer o que? cria a collection cria a collection no banco de dados que é com padrão do cliente e a gente está falando que o cliente tem nome e e-mail no CEP rua bairro cidade e estado basicamente isso agora é o seguinte lá no servidor lá no servidor eu vou ter que fazer o seguinte eu vou ter que registrar as collections então aqui a gente vai fazer registrar as colocar os models que aqui no sistema a gente chama de model mas lá no banco de dados é uma collection ele cria basicamente o que ele vai fazer é criar as collections para fazer isso ó tem que primeiro importar a classe cliente vou importar aqui em cima assim como eu fiz com o cliente controller vou até deixar separado importando controllers que a gente vai ter vários objetos controllers e aqui importando models para importar o model eu vou criar uma constante que eu vou chamar de cliente client recebe require e aqui eu passo passo entre uma string que é o caminho do módulo que eu acabei de exportar que é o barra ponto barra model barra client import import client e aqui ó o que eu simplesmente vou fazer é dar um new client como lá no client a gente já definiu que no construtor ele já registra tudo certinho então não preciso fazer mais nada só instancia que ele já faz todo o resto só instancia que ele já faz todo o resto então para a gente fazer um teste para ver se isso aqui está funcionando lá no client controller o find out eu já vou mudar eu vou fazer ele do jeito que ele tem que ser do jeito que ele tem que ser ou seja utilizando a conexão com o mongo pegando o mongoose e falando ó busca lá todo mundo na tabela na collections client busca todo mundo para fazer isso eu também preciso do mongoose aqui dentro também preciso do mongoose aqui dentro então eu vou fazer aqui const mongoose recebe repy mongoose responde eu não preciso tá e agora no mongoose deixa eu ver deixa eu fazer aqui tá aqui no construtor eu vou criar uma variável aqui dentro this ponto model vou chamar essa variável de model lembrando que para criar a variável dentro de classe aqui no javascript eu não faço assim ó cria a variável aqui fora né model tipo assim não faço assim assim não funciona para eu criar uma variável dentro de uma classe tem que ser dentro do construtor dentro do construtor eu coloco this ponto aí a variável que você quer criar que é um model model recebe mongoose ponto model que é uma função client o que esse cara faz olha vejam bem lá no cliente a gente fez algo parecido lá no modelo cliente mongoose ponto model cliente também só que a gente passou mais um parâmetro mais um argumento aqui que é um objeto quando a gente passa nesse caso aqui ó mongoose ponto model cliente e o padrão dele a gente tá criando um novo uma nova collection a gente tá falando como é que uma collection tem que ser nome e-mails code street neighborhood city state a gente tá criando uma collection só que agora a gente não quer criar a collection a gente quer utilizar ter acesso a ela pra eu acessar a collection é só passar o nome dela e mais nada só o nome dela isso aqui ele é acesso a collection então estou this.model recebe o acesso a collection cliente do banco de dados ele faz isso aqui e agora como eu tenho um mongoose eu posso utilizar ele aqui o que eu vou fazer vou apagar esse json esse vetor fake que a gente tinha criado e agora eu vou pedir pra buscar todo mundo com um monte de dados pra fazer isso mongoose mongoose não mongoose 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 fã mongoose 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 A gente vai usar bastante Oi? Ele tem aqui Deixa eu ver a documentação ReadDogs, tá? Aqui ele tem Carries, Carries Aqui, Carries, que são as consultas Find on, tá vendo? Buscar um Find on O que mais? Find Find ele já faz isso Se você não passa o objeto de comparação, impreça todo mundo A gente tem bastante documentação É o Find mesmo, assim Sem nada ela ganha Aí ele busca todo mundo Bom, vamos testar Então vamos testar agora Eu vou Rodar o servidor de novo Bom, acredito que já tenha rodado Vou abrir uma nova guia Vou calmo 3.000, se eu não me engano, é a porta que está rodando 3.000 Barra Qual que é a rota mesmo? Clientes, né? Então This.model Não deu certo Vamos ver o que está acontecendo lá O cliente está certo Não deu nenhum problema Vou até Queria fechar Deixa ele aqui quietinho Server também está ok Então O BO está aqui Então o construtor This.model No bus.model Client Parece que não carregou direito Vamos ver Deixa eu tirar esse comentário aqui Que a gente não vai utilizar ele Para agora Então O construtor do server Ele cria uma instância do Express Conecta com o banco E aí Ele instancia o cliente Tá? Ele faz uma new card This.app Eu distancia o controle E o controle no momento que ele precisar Ele vai chamar o This.find.out This.model.find Tá? Então vou fazer o seguinte Eu vou dar um console.log Vou imprimir This.model This.model Para ver como é que está isso aqui Vou deixar o servidor aberto Deu uns erros aqui Model Notify Muito certo Deu problema Vou rodar de novo A API Então Vou rodar de novo a API E vou recarregar aqui Bom Deu o mesmo erro E a gente imprimiu Diz.model Vamos ver o que ele imprimiu aqui Novo server Ainda deu esse erro aqui Não Diz.model Diz.model Tá Vamos dar uma olhada aqui Bom Erro encontrado O erro foi na versão do node Que está aqui na minha máquina Ele estava na versão Seis E eu mudei para ele Usar a versão nove Então na versão seis Do node Ele não funciona Essas coisas novas Que a gente está colocando Usei a versão nove Oito ou sete De preferência Acredito que a sete Já funciona Preferência nove Aqui Para fazer esses testes iniciais Bom Então vamos lá Voltando O código Da mesma maneira que estava Então o construtor do controle Recebe app App.get Eu chamo Diz.findAll Aqui eu falo Que o model Que é a variável Do construtor Recebe Mungus.model Client Ou seja Importando o acesso A collection client E aqui o método FindAll A gente só vai ter que fazer Uma modificação Esse método aqui Ele tem que ser Async Então vou colocar aqui Async FindAll E aqui Aqui ó Has.json Diz.model.findAll Eu tenho que passar Um await Que ele primeiro Vai executar FindAll E vai esperar O resultado acontecer Quando o resultado Fier Aí eu dou Como resposta Para quem fez a requisição Então vou salvar Vou executar O servidor Tá, beleza Vou recarregar A tela Achei Deu algum problema Aqui, deixa eu ver Model of Undefined Ele não achou Model Parece Diz Ah, tem um problema Nesse diz Mesma forma Mesmo ele sendo Async Eu acho que faz o Async Talvez Bom O que eu vou fazer Eu vou deixar aqui Fora mesmo Criar A var Vou fazer assim ó Criar uma constante Aqui chamada Cliente Model Perdão Recebe Mongoose Model Light Faz a mesma coisa Que eu estou fazendo aqui Tirar esse código daqui Então o construtor só Registra a rota E aqui dentro No find all Eu uso ao invés de Diz.model Só model Que é o que está lá em cima Esse cara aqui Então model.find Vou iniciar de novo o servidor Tá Outro problema aqui Ah Tem um problema na hora Que a gente carrega Aqui de cara Quando a gente coloca Uma variável Ou uma constante Logo no início da classe Logo no início do arquivo Qual que é o problema? Sempre quando eu importo O arquivo Isso aqui vai ser executado Então aqui no server.js O que está acontecendo? Ele está dando problema Na hora de ler a collection Aqui o server.js É o primeiro a ser executado Então ele vem Vai ser executado E aqui no controller Client controller Ele importa ele aqui Nessa linha aqui Linha 13 Quando ele importou Client controller Que é esse cara aqui Ele já foi executando O que estava aqui fora O que estava fora da classe Então ele veio Constante Mongoose Importou Mongoose Beleza Mongoose tem Aí quando ele foi ler model Ele falou Hum Eu não conheço Esse modelo cliente Por que ele não conhece? Porque o modelo cliente Ele só vai ser registrado Aqui Bem depois Então como ele importou antes Ele tentou importar um modo Que nem existia ainda Enfim Eu não posso deixar Aquele model No cliente controller Sendo importado aqui Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar Uma variável Ao invés de constante Sem nada Só declarei ela E aqui dentro do construtor Agora sim Isso Model recebe Mongoose Que aqui ó Quando que essa linha aqui Vai ser executada? Quando alguém instanciar Client controller E o servidor instancia O client controller Depois que criou o cliente Aí sim Aí ele vai reconhecer Então vamos ver Vou iniciar de novo Bom Não deu problema Vou recarregar a tela Beleza Agora foi Ele buscou todo mundo No monte de dados Então vejam só O nome João O e-mail João Arroba Gêmeas E-pode O afragésio Enfim O objeto que a gente cadastrou No monte de dados Certo Então Esse aqui vai ser o modelo Que a gente vai usar O controle separado Com as funções dele E o servidor Simplesmente vai ficar Instanciando os modelos E instanciando também Os controladores Os controles Beleza?